Você não deve se esforçar demais durante um ano ou dois. Volte para a América e seja feliz. Não, eu não quero voltar para a América, Dick. Eu quero ficar aqui. Aqui, na Suíça. Ela já passou muito tempo na Suíça. Volte para casa e se apaixone. Ah, eu não. Eu não poderia fazer isso. Claro que poderia. Talvez não por um ano ou dois, mas mais cedo ou mais tarde, você pode levar uma vida perfeitamente normal com uma casa cheia de lindos descendentes. É... eu acho que... que eu não sirvo para ficar casada durante muito tempo. Olha, que bobagem. Poderá ser você mesma dentro de pouco tempo. Seus amigos precisarão muito mais de cuidados médicos do que você. A sua irmã disse que pegaria você lá pelo dia 10. Ah, é? Que bom. Finalmente você vai conhecê-la. Eu lamento, mas não vou conhecê-la. Eu vou embora. Vai? Quando? Hoje à noite. Eu vou tomar o trem para Genebra.